Música Foi prorrogado para o dia 31 de outubro o prazo que terminaria hoje para enviar sugestões sobre o Sistema Nacional de Juventude. São propostas e contribuições para melhorar e incentivar a participação dos jovens. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. As contribuições para o sistema podem ser feitas pelo participatório, que é uma rede social criada pelo governo federal para comunicação com o público jovem. A gente conversa agora com Murilo Amatinex, ele é secretário-executivo do Comitê Interministerial da Juventude. Boa noite, secretário. Explica para a gente um pouco mais sobre o Sistema Nacional de Juventude. De que forma ele pode garantir o acesso às políticas públicas aos jovens brasileiros? Boa noite, Carolina. Boa noite, telespectadores. O sistema foi instituído pelo Estatuto da Juventude, que foi sancionado agora no mês de agosto pela presidenta Dilma Rousseff. Como o Estatuto entra em vigor só em fevereiro de 2014, o governo federal criou o Comitê Interministerial para regulamentar todo o texto que o Estatuto prevê. Além dos benefícios como meia entrada e meia passagem que estarão sob regulamentação, nós temos também o período de regulamentação do Sistema Nacional de Juventude. O Sistema, por si só, ele é um marco conceitual, ele é um marco inicial das políticas de juventude no Brasil. Assim como nós temos feito um esforço muito grande com o Estatuto ao longo de nove anos para transformar as políticas de juventude em políticas de Estado, o texto do Sistema vem para organizar as políticas de juventude em todos os níveis. Desde qual é o papel da União dos Estados e dos Municípios, qual é o papel da participação popular e social da juventude brasileira, através das conferências, dos inúmeros conselhos de juventude que estão sendo criados pelo Brasil na construção dessa Política Nacional de Juventude. Com o Sistema, nós queremos, acima de tudo, mais do que transformar as políticas de juventude em políticas que transformam a vida do jovem brasileiro, tê-las como políticas de Estado, para se tornarem perenes para o Estado brasileiro ao longo de todos os tempos, ao longo do período que se siga a partir desse, nós teremos políticas de juventude na União e nos Estados e municípios instituídos. O prazo de contribuição foi prorrogado até o dia 31 e, a partir de novembro, começa uma consulta oficial, uma consulta pública oficial. Quem pode participar e como participar? Tanto o período de recebimento de contribuições que está no ar agora, como a consulta pública oficial vão ser feitas pelo participatório, a nova rede social do governo de diálogo com a juventude, que é integrada com as demais redes sociais. Todo mundo pode participar desde que se cadastre no participatório. A ideia é que nós tenhamos contribuições dos gestores de juventude nos diversos níveis da política, dos conselheiros de juventude, dos movimentos juvenis e, acima de tudo, dos jovens brasileiros, que poderão ter a oportunidade de poder dizer lá na frente que contribuíram com a construção da política nacional de juventude. Obrigada, secretário. Mais informações em www.participatório.juventude.gov.br Renata.